A nossa convidada da dica de leitura de hoje, ela é de Brasília, mas mora em Parnaíba há dois anos e meio. Ela veio morar na cidade justamente por causa dos livros, da leitura e da literatura. Quando começou a faculdade de pedagogia, descobriu o prazer no ambiente da biblioteca, o que a fez mudar de curso e formar-se em biblioteconomia. Olá, meu nome é Gabriela Freitas, sou bibliotecária, formada pela Universidade de Brasília, trabalho aqui no SESC Caxeral, na biblioteca do SESC e hoje eu vim participar da dica de livro da TV Costa Norte e o livro que eu vou indicar hoje é o Próximo da Fila. Por que eu escolhi esse livro? Na verdade, o autor desse livro é do Departamento Nacional, ele é analista de literatura e algumas vezes ele vem para Parnaíba e fazer algumas oficinas com a gente. Em uma dessas ocasiões, ele mostrou, me apresentou esse livro e leu um trecho dele, que me interessou bastante para depois estar lendo. E quando eu recebi o convite do Dica de Livro para cá, eu pensei justamente em trazer ele, porque ele é um livro muito divertido, ele é um romance, mas que traz alguns conflitos da vida de um adolescente que está em transição, de adolescente para a vida adulta e ele traz também uma série de conflitos, né? Então você vai lendo a história e vai se interessando para desvendar algumas coisas que ele vai, ele deixa, ele lança algumas, como dizer, alguns mistérios, né? Que você vai descobrindo ao decorrer da leitura. Então é uma leitura muito gostosa, né? Muito fácil, você lê muito rápido justamente por isso, né? Porque ele vai trazendo algumas questões também no nosso dia a dia, alguns conflitos no trabalho, né? Na família. E aí esse livro, ele tem também algo em torno dele, que é uma autobiografia, mas ao mesmo tempo é uma ficção. Então até que ponto ela realmente é uma autobiografia do autor e até que ponto é ficção? Então você fica naquela, é o que é verdade e o que não é, e isso é bem legal. O livro acontece nos anos de 1990, né? Então ele também traz algumas questões políticas que estavam acontecendo naquela época. O escritor Henrique Rodrigues, ele é do Rio de Janeiro, como eu falei, ele é analista do Departamento Nacional do SESC de lá, né? E ele participa também, está envolvido nessa parte do Prêmio SESC de Literatura, né? Que são alguns projetos que o SESC desenvolve para a leitura. Então é por isso que eu deixo a dica desse livro, o Próximo da Fila, ele acontece numa realidade de fast food, ele trabalhando numa grande empresa de fast food e aí vai desenrolando toda uma história e um romance nisso tudo. Então é muito bacana. Faça o convite também, quem quiser, está indo pegar esse livro e tantos outros na Biblioteca da Caxeral. É gratuito. Você só precisa da carteirinha do SESC, então estamos à disposição para receber todos. Temos uma especialidade realmente de literatura brasileira. Então o que você precisar de literatura, provavelmente na Biblioteca do Caxeral a gente vai ter. E fica aí a minha dica, né? Quem realmente se interessar e quiser pegar esse livro, ele está lá à disposição. E agradeço também a participação para deixar essa indicação aqui nesse quadro.